Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON aqui de salsa nossa velho que é isso que eu dei filete é os bichos velho não deu pra colocar todo mundo aqui mas bom na tatatá que é com um larga né 11 que já é o suficiente Hum, vamos ver aqui Esse aqui Compre um... Ah, isso tudo não Uns onze tá bom Tá Compre alguma coisa aqui Hum Não Vamos ver o que que eu criei O Godefred usa Gode microfone Codone E Volt E Pant E Vídeo Não, não, não Ó, esse aqui Deve colocar Ah, otimizar alguma coisa Não Precisou de nada Outras Uhum Não Tá, mangre Não Acho que todo mundo tá optimizado aqui Tá a turminha toda reunida agora Deixa eu pegar o frete, sai dois Ah, não, velho Toma, seu Doritos Yeah Matei um Doritos verde A galerinha toda reunida Beleza, chega Tá, vamos Ah, que esse círculo aqui Ah, eu salvei Vai pro vent Ah Peraí, não, deixa eu Fazer uma coisa antes Entra Ah, peraí, copyright não, por favor Ah Como assim, velho Snoop Dogg é o chefão Véi, peraí Véi, 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 véi Vou Por mão não, vou tirar essa música Que isso, véi Tá, vamo, vamo Não Pra te matar os bichos aqui Gobspring Não, kickstep Não, véi Gobspring Ah, nossa É muita gente aqui Gobspring Ah, nossa Gobspring Ah, o cigarro é separado desses Doritos É, em vez de água Nossa Isso aí Vigilidade Ah, já matei um Doritos Pra matar o cigarro Ah, matei o Snoop Dogg Ah, quer saber Vai todo mundo no golpe normal Pra ver como fica Ai Isso aí é igual de Fred Véi, que isso, véi Eu não vou levar copyright não Vou tirar essa música Que isso, o cigarro é mais forte Que o Snoop Dogg, véi Cigarro é esse, véi Hum, tá bom Descursar as habilidades, véi NB Combo Ah, tá ok Boat Buster Nossa, véi Nem o hack Você mesmo, Chica Skill Boss Ok, Bootsbash Buster Não vou dizer o nome disso Buff Combo E agora isso aqui é Kick Level Buff Stream Spring Lock Vamos ver esse aqui Bob Spring Vai, Spring até ataca duas vezes É isso mesmo Gol do Sling Beleza, matei um cigarro Ó, véi Ó, véi AQ W AQ AQ Gol do Sling Apeito Violenta Mon Aw Divide Ombriado Né E aí E aí E aí Beleza. Nossa, ganhei um monte de coisa aqui. Não tem mais que ele já ter o fim. Como assim? Não sei. Ah, eu dei final? Não sei. Não, velho. Eu dei final no jogo? Como assim? Não. Tá, beleza. O que vai rolar aqui? Não, vai ficar assim? A garotada... As animatronicas andando ali. Eita. Ah, até que fim. Nossa, velho. Chico tá morrendo. Esse anime hack aí, filho. Esse Dorito, você é fraco? Hum. Ah. Ah, gente. Pera aí. Bom, pessoal. Voltei aqui. Vou fazer uma cor diferente. Deixa eu ver. Não. Você não. É aquele... Opa. Eu já otimizei ela aqui. Já. Tá bom. Vamos nessa... Esse círculo aqui. Ó. E aí, pra outro lugar. Tá. Vai. Ah, é pro 20. Deixa eu salvar aqui. Eita. Eita. O que que é isso? Deixa eu salvar aqui. Vou salvar separado. Eita. Deixa a gente entrar. Ah, velho. Ah, velho. E aqui? Depósito? Ah. No lugar inédito no jogo. Tá. De novo aqui. Não, velho. Não é depósito, não. Cozinha. Não, velho. Por que tem ovenos em todo lugar? Não sei. O que? Tá. Não. Né? Não. Não. Pera aí. Ah. Não precisa apertar a barra de espaço, não, é? NERP. NERP. Nossa, pior que são muitos. NERP. 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 Deve ver que dá pra olhar pro trás aqui. Ah, acontece as rezagências e vem inimigo. Não tem nada, velho. O que tem que achar aqui? Ah, velho. Não tem nada para achar aqui. Era para achar alguma coisa aqui? Ah, velho, eu não... Ah, vai embora. Eu vim aqui já? Ah, no lugar da manga. Ah... Será que eu tenho que enfrentar o Snoop Dogg? Pior que é a garra depois, velho. Ah, vamos dar uma pausa aqui. Bom, pessoal, voltei aqui, já enfrentei o Snoop Dogg. Fazer o crédito até o fim. Ah, tem que lembrar de tirar essa música do... Tá, vamos salvar aqui. Salvar aqui no 3. Não precisa ficar só nisso. Vamos otimizar. Aham. Chica. Pony. Hum... Mangue. Ah, já tá top da bar... parada aqui. Tá. Tá. Bom. Falta o Springtrap. Tá top aqui, já. Gordem o Fred. Tá. Salvar de novo. 3. 6. Tá, gente. Hum... O negócio fica só andando. Eu não sei se tem que fazer alguma coisa. Ah, mas... Tem que levar pra cá. Do velho. Só tá. Nos..." O que pareceu? Ia... Mandar a sua... Um... 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 Lá... Um... 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 e é bom pessoal fica meio estranho né parece que já é o final e fez um negócio mal feito então vou colocar a série como encerrada né não tem mais o que não tem mais nada que fazer a não ser que alguém descobre uma coisa e fale comigo para fazer depois bom pessoal espero que vocês tenham gostado dessa série né devem ter gostado porque muita gente gosta desse Five Nights em anime que eu sei aquela carinha bom pessoal clique em gostei se gostaram se gostaram pra caramba favorite e compartilhe nas redes sociais para quem não é inscrito se inscreva no meu canal para ver outros jogos né vou ver que eu já essa semana mal começou já encerrei umas três séries né incrível deixa os comentários que vocês acharam também e me segue no Twitter assistindo Facebook tá certo então pessoal fico com Deus e abração fui